DJ CZT O mais chato da quadra Vou te abraço pra você que hoje me detesta Que me olha com a inveja estampada na testa Minha carteira hoje vive de boca aberta Hoje é robozão, ontem foi bicicleta Quatro molas, chave no meu pé No chapéu tem jacaré A favela tá vencendo, pois foguete não tem ré Pra quem agiu de má fé só te desejo progresso Pra tu ter a condição pra comprar meus ingressos Abençoado desde nascença, nunca perdi minha essência Porque cria de verdade e não se vende pelas nós Agora me trouxe a experiência que a grana só vale a pena Quando se pra ganhar ela não age como idiota Esparre e folga que eu só tô de marona Te amar as gostosa que hoje a festa é no morro E graças a meu Deus hoje eu faturo em dobro CZT da favelinha hoje tá valendo ouro Você desacreditou, olha onde eu tô Papai do céu abençoou, ó meu senhor Muito obrigado os livramento que vem dado Vou continuar focado, eu tô longe dos atrasalados Não que me tratam mal, mas não teu moral Hoje parceiro tchau, apenas trato igual Eu até hoje lembro a fita que o coroa deu Na tua fase ruim, vai ver quem são os teus E eu segui o conselho, colo com os verdadeiros Aqueles papos de adianto mente milionária E nós não veio a hora de gritar a vitória E ver que valeu a pena toda a caminhada E eu segui o conselho, colo com os verdadeiros Aqueles papos de adianto mente milionária E nós não veio a hora de gritar a vitória E ver que valeu a pena toda a caminhada Ela sente o faro do 2-1-2-Vip Cordão de meio quilo de ouro maciço Elevando o nível, me chamam de imbatível Nós é o tipo de cara que fode o teu juízo Formando um Hollywood é sequência de Hollywood Tipo um pirata da rua também em busca do tesouro Minha coroa já dizia, cuidado menino Esse mundo tá repleto de falso invejoso Não posso baixar a guarda Esses olhos gordos vão cegar, vão cegar, vão cegar Calculista nas palavras Fazendo os peixes multiplicar, é, multiplicar Não aceitamos mancada Agiu errado, nós vai buscar, vai buscar, vai buscar E se conseguir fugir, vai pra bem longe Que é Deus que vai cobrar É a lei Tudo mudou e hoje nós bode o bolso cheio de malote Se elas gostam de aventura vem que a banca tá foda É que nós veio da favela e mostrou que tem condição De um pobre sonhador também viver ostentação Vamos brindar a vitória que o melhor está por vir Só quero ver a molecadinha um dia se espelhando em mim Deixa a tristeza de lado e olha como que nós tá Embrazando tá ligado é ilha de Itamaracá De trezento ou de corola pode ficar à vontade Que hoje essa safadinha vai sentar suave Brabo demais dá licença Faz tempo que não falta cast pra nós É só fartura E o Ibico que falava a mão de miniatura Só fumando um baseado e outra letra eu vou criar E nós vai explodir essa porra então é nós que tá E Deus vem me abençoado Ando sempre grato por tudo que faz por mim Vou comprar um camaros que inacreditaram Vou ser obrigado a ter que me engolir E deixo os vidros abaixados Fumaça pro alto pra quem quer minha queda vai ver eu subir Vou fazer de tudo pra mamãe sorrir Quer a receita do sucesso então anota aí E já foi sofrido, hoje é só festa na piscina Vou ficar rico, tropical sabe que é o clima Então faz a lista pra convocar essa bandida Dão dinheiro no bolso, fartura pra minha família E já foi sofrido, hoje é só festa na piscina Vou ficar rico, tropical sabe que é o clima Então faz a lista pra convocar essa bandida Dão dinheiro no bolso, fartura pra minha família DJ CZT, o Mais Chato da Quadra Ei, 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 ei... Chame de MC a mais original 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 Obrigado.